Olá a todos, feliz Halloween a todos, mais um vídeo especial de Halloween que já passou, mas eu continuo nessa ondinha E aqui eu vim trazer a vocês como prometido as edições de Dylan Dogg da Editora Louentes A Editora Louentes lançou 3 edições em 2017, se eu não me engano, é 2017 Para poder comemorar os 30 anos do Dylan Dogg, que foi daquela história do vídeo que eu fiz de Mater Dolorosa Vou colocar o link na descrição E como eu tinha comentado naquele vídeo, ele foi uma comemoração aos 30 anos do mesmo autor dessa ótima história do Dylan Dogg, Mater Morb Do mesmo autor inclusive, só que não foi tão bom assim a edição A história foi meio assim, não foi muito orgânica, digamos assim Qualquer coisa os comentários estão lá no vídeo para vocês verem E a Editora Louentes tinha publicado esses 3 gibis aqui, que são ótimas São ótimas histórias do Dylan Dogg, todas as 3 De cada uma de uma fase diferente Lançaram 3 edições até que a Meet, com o olho grande dela, foi lá e tomou dos caras Vamos começar, formato italiano, ela publicou em formato, primeira vez que o personagem foi publicado em formato italiano no Brasil Vamos lá, em primeiro lugar a gente tem Retorno ao Crepúsculo Que é da primeira fase de Dylan Dogg, ainda com o roteiro do seu criador, Tiziano Scleve Esclave ou Escleve, sei lá Aí aqui a gente tem o investigador do pesadelo, um editorialzinho falando, até para o Julio Snyder Que anda de mãos dadas com o personagem E como eu tenho explicado aqui, é da primeira fase dele, tanto é que essa história A única coisa que eu achei ruim foi porque ela faz muita referência a outra história de Dylan Dogg, que o nome dela é Retorno ao Crepúsculo Que justamente tem esse negócio que é a zona do crepúsculo Que ele até cita aqui, aí mostra essa garota aqui, num lugar onde todo mundo está meio que decompondo Mas assim, continuam suas vidas normalmente, ó Vocês estão vendo aqui, eles continuam sua vida normalmente, sem ligar muito para isso Aqui, você vê aqui os detalhes, ótima arte também, essa arte está muito boa Certo? Bem realista Aqui ele fala, ó, número 7, ó Isso, a zona do crepúsculo Aqui ele citando isso, tudo começou quando o Dr. Ricks achou numa velha torre as anotações do tal Vergegos, aliás, Xabaras Aí ele fala aqui a citação de Dylan Dogg, número 7 E Xabaras, o grande inimigo de Dylan Dogg Que apareceu na primeira edição dele, no número 1 da editora Record Aí aqui ele fala dessa zona do crepúsculo com alguém até então desconhecido Aí fica falando das experiências, que isso aqui foi feito quando esse Ricks, né Ele queria mesmerizar as pessoas, né Ele utilizou os estudos do tal Dr. Mesmer, um negócio desse E a zona do crepúsculo é nada mais, nada menos do que uma zona onde as pessoas não tem noção do... Se estão vivas, se estão mortas e vivem suas vidas normalmente, né Isso é que eu entendi certo, se estou interpretando certo E eu queria falar com o Dr. Ricks numa boa Uma coisa legal de Dylan Dogg é isso Quando ele encontra o antagonista dele, nem sempre é um embate direto Às vezes é um diálogo, uma conversa Isso aqui é rememorando as coisas que aconteceu nesse Dylan Dogg número 7 E aqui a gente vai ver Que ele está falando com uma mulher, certo Ele está falando com uma mulher que... Número 7 e 3 Por outro lado, aqui ele cita outro cara Professor... Ele é a filha do professor... Outro professor Ricks, né Que ele já teve um embate com ele É um louco assassino, é uma terra com prazer e ele é a mim Aí depois ele vai falar com o cara Ele vai falar com o cara numa boa E revela que Opal é a filha dele E a filha dele sofre de uma doença degenerativa E que pra ela seria melhor ir pra zona do Crepúsculo Aí o cara oferece dinheiro pro Dylan Dogg levar a filha dele até lá Só que o Dylan Dogg não aceita o dinheiro Mas mesmo assim vai levar a menina Aí aqui a gente vê o que está acontecendo na zona do Crepúsculo Na zona do Crepúsculo, o próprio Dr. Ricks, o cara da zona Ele vai e tem essa cena aqui dele se decompondo Cara, gibi interessantíssimo Eu tinha quando eu li ele antes Eu não gostei muito Principalmente por causa da referência Mas depois eu vi Que essa aqui é uma história muito boa, minha gente Essa história aqui é uma viagem Muito grande Aí você revela que essa momina aqui Eu esqueci o nome dela aqui Ela está toda decomposta Por quê? Porque quando você está mesmerizado Ou seja, não interessa se você perdeu um braço Perdeu uma perna Mas você está lá vivendo sua vida normalmente Esse Dr. Ricks, ele pegava E fazia enxertos nas pessoas Ele recuperava as pessoas Aí tem essa viagem aqui do Dylan Aqui ele fala Eu sabia que um dia você ia voltar Esse é o Caron Caron aqui ele chama Que é o barco que leva até a zona do Crepúsculo Aí depois fica revelado que a zona do Crepúsculo é um buraco dele Não, não Esse é outro Gibi Aí pronto, velho E a arte é muito boa também Essa arte aqui Ela copia um pouco do estilo do próprio Tiziano Scleve Que eu achei bom Gibi muito bom É um horror meio psicodélico Um horror viajado É aquele horror do estranho Tipo uma lenda da imaginação É tipo, mano Aqui muitas coisas estranhas acontecem com o Dylan Dog E você vai acompanhando o personagem Nessa Nessa Nesse Mabel O nome da menina é Mabel Né Nesse Nesse Carrossel do horror Digamos assim Aí o Dylan encontra a Mabel Né O Dr. Ricks Aí você vê Tem mais referências Né O Dr. Ricks faz com que a Opal Que é a filha do outro Dr. Ricks Fique igual ao tal de Morgana Né Dylan Dog Número 4 editora Conrad Não sei nem que hippie é esse Cara, muito legal Ah, foi aqueles que tiveram a capa do Mike Mignola Eu acho que eu tenho um ou outro aí Né Eu acho não Eu tenho um ou outro aí Tá perdido em casa E aqui é massa que ele vai E intercala com um conto perdido do Edgar Allan Poe Né Que na zona do crepúsculo As pessoas sobrevivem depois da morte E os grandes autores aí descrevem seus livros Né Então tem vários livros do Poe Ou vários livros do Voltaire E por aí vai Aí é que ele fala Aqui A verdade sobre o caso Valdemar Que Valdemar é justamente um conto do Edgar Allan Poe Que mostra a pessoa sendo mesmerizada Aí é que ele faz essa viagem Muito massa Muito bom esses livros Né Boa história Apesar de ter várias referências Né E aqui é o mais engraçado Ah é Ele se encontra Isso mesmo Eu tinha confundido A zona do crepúsculo Ela tá do lado do buraco negro Por isso que é essa resenha toda Né Muito interessante Muito bom Recomendo Aqui tá meio ruim de ver esses gibis Né Muito legal No número 2 A gente tem outra história de terror Sensacional Manchas Sorales Manchas Sorales já é de outra fase Né Escrito pelo Pascoal Rujo Né Com arte do Brindice Sei lá quem é esse cara Né Arte muito boa A zona do crepúsculo Eu vou passar rápido Basicamente É Vários acidentes Vários casos bizarros Começa a acontecer em Londres É Essa sequência é massa O cara vai se Vai pular Né Tem um monte de gente lá E tem dinamite nele Né Aí ele pula E explora E vai acontecer um monte de doideira Esse gibis é doideira Atrás de doideira Né E o que Esse doutor aí Outro doutor Que o Dylan Dog Encontra Né Ele fala Que Isso aí tá sendo causado Por causa da radiação solar Certo Opa Por causa da Foi mal aí Fala as técnicas Por causa da radiação solar Eu pensei de um assistente Né Aí aqui ele fica falando Com o Dylan Dog Que ele viu essas manchas solares Manchas demoníacas E os demônios Vêm pegar essa mancha A filha dele encontra É Encontra o cara Né Não acredita na história E logo depois Eles são atropelados Aí daí em diante Vai acontecer Toda uma sequência de eventos Que vai levar ao final Surpreendente Esse gibis assim Ele parece até fraco E tal A história é muito interessante Aqui ele examinando As manchas solares do sol Né Mas O final dele é foda O final dele é foda E ele traz uma 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 vibe meio Meio Filosófica Né Um pensamento Você tá vivo Ou você tá morto Se você tá morto Como é que você sabe Não Se você tá vivo Como é que você sabe Que você tá vivo Né Muito interessante Muito legal Né É uma história mais simples Do que entender O Tiziano Escreve Ele fazia Os roteiros dele Sempre tinha essa vibe Né Nesse retorno ao Retorno ao crepúsculo Tem que ter essa vibe Meio reflexiva Autoreflexiva Ele se impõe Isso aqui Aqui é mais direto Mas ainda assim Tem Tem um grande teor Disso aí Né Do que Essa crítica Crítica social É ótimo Mas dessa coisa Será que a gente É vivo ou morto A gente tá vivo ou morto Na sociedade moderna O zumbi O zumbi Tem muito O zumbi É um monstro moderno Porque ele é uma crítica A sociedade de consumo Né No seu fundo E aqui a gente chega Não vou revelar o final Pra não estragar E aqui a gente chega A última edição Da leitura Com a excelente Mater Morbi Mater Morbi Que foi uma história Que ganhou Até mesmo Um prêmio Dos Estados Unidos Guest Hours 2016 De melhor história De terror E aqui ele fala O novo editor É justamente o autor Dessa história Que é o Que é o Retione Roberto Retione Roberto Retione Que foi o mesmo Que escreveu Mater Dolorosa Mater Morbi Ela trata Daquela situação Onde você está Na convalescência Na doença Né O Dylan Dog Ele foi acometido De uma doença Que ele não Não sabe o que é Primeiramente Ele é tratado Aí depois Ele vai parar No hospital de Satanás Né Ele vai parar No hospital Que o A arte aqui É ótima Porque você vê Que de um aspecto Todo limpo Todo asséptico Né Que tem que ser Um hospital Aqui Nesses Plano Aqui Ele mostra Bem Todo Todo limpinho Todo Todo bonitinho Ele vai E pula Para o hospital Satanás Onde tem Pouca iluminação Onde é que Tem pouca iluminação As enfermeiras Fumando Na cara Do Dylan Dog Né Tudo sujo O chão Todo sujo Né Tem esse aspecto Também O chão Todo sujo Do hospital Meu irmão Muito bom O trabalho De roteiro Aqui E de arte Se complementa Porque o cara Ele diz Olha esse hospital Aqui Ele tem que ser Mais soturno Ele tem que ser Mais endiabrado Né Numa coisa Que você Não quer ter lá Não quer estar lá Certo Muito interessante É que mostra A viagem Do Dylan Dog Através dos reinos Né Da Matermorb Que é a senhora Da dor da doença Né E encontra esse garoto Vincent Que também é um garoto Que sofre De uma doença Que ninguém sabe o que é E fica vindo De médico Em médico E o que eu gostei Mais aqui É que o cara Demora A Matermorb Vai aparecer Lá pela página 50 Né Você vai achando Mesmo que é uma história Mostrando a doença Do Dylan Mostrando como Ele está Fudidão Né Mas depois Assim E é isso aí Ele toma Todo o seu tempo Você vê Está na página 40 E o grande O terror Da história Do Dylan Não aparece O terror É isso aí É os hospitais Sujos Olha aqui Tudo melado Que é isso aqui Tudo melado Olha o aspecto Os caras Ele está na UTI Aqui Eu tenho um enfermeiro Que fala Pô Aqui tu é como um carro Tu é como um carro Para ser tratado Então fica aí Quietinho Que a gente vai te tratar A Matermorb Vai aparecer Lá pela página 50 Né Do 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 Gibi Aí tem aquele aspecto Meio sadomaso Dela Isso aqui é bem legal Aí né Tem toda aquela A paixão Dela pelo Dylan Ela quer se apaixonar O Dylan vai E manda ver Eu acho legal Isso aí Não importa Eu acho legal Isso do Dylan Não importa A procedência O importante É aquele negócio Cachorro Que come qualquer coisa Nunca está de barriga vazia É o caso Do Dylan Dog Se bem que aqui Eu ia sorrindo Sorrindo Aí a criança Se torna um amante dele Como se você estiver Com o salão do Mazor Que bate nele E tal É aquela história De convales Como a Matermorb Como eu disse É aquela história De convalescência Onde você está Entre a vida e a morte Não sabe o que vai acontecer Cara É muito bom Esse Gibi Não à toa Ganhou Esse prêmio Depois vai ficar Meio bobinho Com esse negócio Daquilo São Os servos dela Impedem dele fugir Não tem escapatória Ele está numa situação Que não depende dele Tem toda uma pirotecnia Aqui do Gibi Mas faz parte Enquanto na vida real Tem um médico Querendo causar Eutanásia no Dylan E tem aquele negócio Da morte assistida Porque se o cara Está No coma E não está No seu estado normal Está em estado vegetativo Para que continuar vivo? Pensem aí Muito interessante Esse Gibi Muito bom Ganhou ele Merecidamente E é isso Com esse Gibi Terminou a saga Da editora Lorentz No Brasil Foi curta Mas deixou saudade Porque deixou Três ótimos Gibis Três ótimas histórias Do Dylan Dogg E acendeu a chama Embora passando a perna Na editora Acendeu a chama Para a Mitsu Agora publicar Tem duas publicações De Dylan Dogg Vários especiais Ou seja Quem é fã de Dylan Dogg Não pode reclamar É isso Concordo Discordo Digo o que acharam Dessas histórias Digo o que acharam Do Dylan Dogg Se acham legal Se acham uma chatice Enfim Comentem aí Se inscrevam no canal Apreciam para notificações Obrigado a todos E saudações Tchau 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 Obrigado.